Selva senhores, olha só o que eu achei aqui BF 109 Deve ser um F4 Pela pintura, não sei, só estou chutando Baseado na minha experiência no jogo Olha só Eu acho que esse aí tem um canhão no nariz E duas metralhadoras Em cima do capota Na verdade está dizendo aqui que é um BF 109G E não um F4 como eu pensei Olha, tem um filtro ali Versão usada no deserto, se não me engano Muito lindo É muito estranho, cara, eu já Voei ele muito no IL-2 No 1946 E também Em outras versões que eu não me lembro agora Mas, de simuladores Mas Pessoalmente Eu achei ele bem Fininho Não é pequeno, mas Se comparado a outros caças Ele me parece um pouquinho Menor Não sei, tive essa impressão Pelo menos a capota dá pra falar com certeza Que ela é Como os pilotos descreveram Realmente Claustrofóbica Quase não sei essa palavra Claustrofóbica Dá pra ver realmente que ele é muito fininho A capota realmente impressiona Como ela é pequena Aqui tem o logo do esquadrão A que ele pertencia, acredito? Ele é bem baixinho Dá pra ver que não é muito difícil subir nele Porque ele já tem um local pra você pôr o pé ali Do lado dele tem uma B17 E é isso aí Vou fazer mais vídeos e postar aqui Abraço